Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Fora da TV há quase dois meses por conta de um problema na voz, e com Patrícia Abravanel no comando de seu programa, Silvio Santos recebe a visita das seis filhas no Dia dos Pais. De pijama listrado aos 91 anos e super animado, Silvio comemorou seu dia ao lado das herdeiras. Vale lembrar que Silvio Santos não se aposentou, e segundo Patrícia Abravanel, o apresentador deve voltar a gravar no SBT muito em breve. Eu sou abençoada por Deus ter escolhido me dar um pai como ele. Ele é uma pessoa muito especial, e eu desejo tudo de bom nesse dia pra você, pai. Que você continue sendo essa pessoa incrível, que sempre foi um exemplo e um referencial pra todas as suas filhas, pai. Um beijo grande e eu te amo. Ô pai, posso falar uma coisa? Quanto? Ninguém ama fazer o que faz igual a você. Aquele palco, naquele palco, naquele lugar, você é renovado. É aqui mesmo? Que palco? É aqui mesmo? Nesse palco, você é renovado, você rejuvenesce, você se alegra, você cresce. E aí, sempre que eu tava lá, eu pensava nisso. Meu pai é o lugar dele. Eu pensei, com 70 anos, o meu pai estava naquele palco. Com 90, o meu pai continua naquele palco. Isso é algo muito, é falar muito poucos. É muito privilégio, é pra você ter muita gratidão nesse teu coração lindo. Então, esse foi o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar seu like e até o próximo vídeo.